No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como eu tenho editado as minhas fotos Vocês têm pedido muito nos comentários do Instagram Então, eu resolvi aqui mostrar pra vocês todas as coisinhas que eu tenho feito nas minhas fotos Preciso confessar pra vocês que não tem nada muito diferente Eu gravei pra vocês no início desse ano como eu tava editando as minhas fotos E assim, eu mudei muito pouquinho, gente, do jeito que eu edito as minhas fotos Os aplicativos não mudaram basicamente nada Só algumas pequenas coisinhas que eu acho que vocês repararam Principalmente agora nas fotos da viagem, nas fotos do intercâmbio Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui super rapidinho pra mostrar pra vocês Se você pediu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante E se inscreve aqui no canal E lógico que todas as fotos que eu vou mostrar por aqui são as fotos que eu posto lá no Instagram Então, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela pra você me seguir Tô me esforçando muito pra fazer um feed lá bem bonito Então, vão lá, deixa o seu like, me siga, que é importante Agora, pulando para a edição O aplicativo que eu uso sempre é o ViscoCam Ele é o meu aplicativo favorito E eu não tenho usado nenhum outro a não ser ele A única coisa que eu ainda faço em fotos, assim, de produtinhos Ou em fotos de comida É aumentar a luz no Facetune Isso eu já mostrei em outros vídeos Eu vou lá em filtros, luz E com o dedinho você vai deslizando assim na foto Você pode ou aumentar a luz ou diminuir a luz Às vezes fotos de produto que não ficou tão luminosa Eu faço isso, mas é muito raro eu fazer isso em foto pessoal, sabe? Foto ou de mim ou de mim mesma No caso E eu vou tomar café porque vai esfriar, gente Pera aí Voltamos O que eu tava falando? Do Facetune Eu só tenho usado basicamente isso Por quê? Antigamente, eu já mostrei aqui pra vocês Eu usava o Facetune para o quê? Clareamento dos dentes Mas depois que eu fiz um clareamento de verdade No dentista Pulei essa parte de edição Não preciso mais de clareamento nos dentes Sério, maravilhoso, de verdade Parte de edição que eu pulei Uma memória a menos no celular Porque eu tinha que excluir lá aquela foto Enfim, problemas No Viscol Cam Tem alguns efeitos que são os meus efeitos favoritos O efeito que eu mais gosto Que eu mais uso é o A6 É o primeiro que eu tento Porque é um dos que eu mais gosto E que normalmente dá super certo E o que eu tenho mais usado aqui É o A6 também Eu gosto muito do A4 Só que o A4 Ele apaga muito as cores da foto Então eu nunca uso nenhum filtro Até o final E o A4 eu nunca uso até o final Eu uso mais ou menos assim um pouquinho Também gosto bastante do HB1 E do HB2 O HB2 principalmente eu gosto bastante Normalmente selfie eu coloco ele Vou editar uma aqui com vocês agora Tá, eu vou editar uma aqui Que vocês salvaram muito Essa foto Originalmente estava assim Aí o que eu fiz? Vim aqui nos efeitos Só que assim O A6 ele clareia muito já Então eu nunca uso ele até o final Eu boto mais ou menos aqui assim Sei lá 8 Varia de acordo com a luz da foto E aí o que eu venho é em realces Eu aumento um pouquinho O realces ele ajuda a tirar o estouro da foto Por exemplo Eu sou muito branca Então às vezes alguma coisa estoura no meu rosto O realce vai lá e ajuda a dar uma neutralizada Sabe? E aí o que eu tenho feito Que vocês acham que estão reparando aí É a temperatura Eu boto o A6 Mas eu aumento um pouquinho a temperatura Então a foto ela não fica tão assim Pastel Tão mais apagadinha Quanto os efeitos A deixa Sabe? Efeitos A é ótimo, né? Ela fica um pouquinho mais viva Assim, nunca ultrapassa Sei lá 1, 2 Aqui no grau da temperatura O que eu mexo é nesse matriz de sombras Também Aí a foto ela fica com umas sombras Assim leve e sombreado De acordo com a cor que você coloca Normalmente eu coloco vermelho O que tá super modinho agora Que eu tenho certeza que você pode ter dúvida de como fazer É a granulação, gente Todo mundo tá usando granulação na foto Eu confesso que tem algumas que você fala Hum, granulado vai ficar bonito aqui, né? E realmente eu tenho gostado Eu acho que fica bonito Então o que eu posso fazer É vir aqui e boto só um pouquinho Só pra dar um efeito mais vintage na foto Não ficar assim tão crua, sabe? E em selfie também é muito legal Disfarça imperfeições Maravilhoso, né? Não precisa mais de fazer isso Tudo na sua vida com granulação E é basicamente isso que eu faço Nas fotos de corpo todo Inclusive nessa aqui eu nem mexi em granulação Não fiz nada desse tipo Mas vamos ver uma foto de comida Eu também coloquei o A6 Nessa foto aqui de comida E o que eu mexi Só um pouquinho de temperatura Como eu disse pra vocês Nas fotos de comida Eu uso o filtro até o final Porque é bem diferente E coloquei temperatura É sempre o que eu faço A6 e temperatura É tipo meu truque É o básico de todas as minhas fotos E aí Vou mostrar pra vocês A edição dessa foto aqui Que eu não sei se quando esse vídeo for Ela já vai estar no Instagram Mas é a primeira mão aqui pra vocês Eu coloquei o A6 E também temperatura, gente É isso É vida O meu truque do momento é A6 e temperatura Nas fotos Em todas elas Então é basicamente isso, gente Eu disse pra vocês Que era super bobo Não era nada demais Que eu tava fazendo as minhas fotos Mas como vocês pediram Eu resolvi vir aqui atender Se você tiver alguma sugestão de vídeo Ou alguma coisa Que você queira que eu mostre aqui Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou amar Não esquece de se inscrever no canal Me seguir lá no Instagram Pra ver todas as fotinhos que eu coloco E também deixar o seu like pra mim Que é super importante Que eu sei que vocês estão gostando Se vocês não estão gostando do vídeo E é isso, gente Se vê no próximo Até lá Tchau 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 Tchau